Oi pessoal, tudo bem com vocês? Alguns dias atrás me pediram para me mostrar como que eu edito algumas fotos aqui do canal e que eu posto no Instagram também. Então eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa foto aí. Então já deixa o like de vocês e se não é inscrito, se inscreve, ok? Então aí é a pasta de todas as fotos que eu escolhi. Eu vou abrir o PixArt. Agora vou procurar a foto que eu quero e eu vou escolher essa foto da Priscila. Vou recortar e selecionar uma parte da foto. Vou ajustar, colocar ela no cantinho que eu quero e vou escolher um fundo para ela agora. Uma foto. Você pode enfeitar de qualquer jeito que você quiser a foto. Eu escolhi esse detalhe e eu vou apagando os cantinhos e deixando só em cima da foto do outro. E aí E aí Terminado isso, eu vou escolher um stick. Eu vou escolher um stick. E o efeito ruído, porque eu adoro esse efeito. Eu vou escolher um stick. Eu vou escolher um stick. E esse foi o resultado final, gente. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, que eu grave mais vezes, outros tipos de foto, outros tipos de edit, vocês deixem seu like, se inscrevam se vocês não são inscritos e deixem nos comentários. E até o próximo vídeo.